Professor Wilson Júnior, obrigado por receber o pessoal da Bernon News. Vamos fazer duas perguntinhas rápidas. A gente ouviu nas últimas entrevistas que o time do São Bernardo ainda está em construção. Mediante isso, pode adiantar alguma coisa para a gente se vai manter a mesma equipe próximo jogo? Ou se tem alguma novidade, alguma surpresa? Boa tarde aos da Bernon News. É, realmente nós estamos em construção, porque chegamos aqui dia 2, tivemos alguns problemas, enfim, jogadores chegando, contusões, mas a equipe evoluiu nesse jogo contra o Atibaia. Fizemos um bom primeiro tempo, até começamos bem o segundo tempo, mas evoluímos em vários sentidos, sentido físico, sentido tático principalmente, e vamos manter a mesma equipe, até para nós conseguirmos dar um padrão de sistema dentro do nosso modelo de jogo. A gente sabe que os dois últimos placares foram bem amargos para o time do São Bernardo. E pensando nisso, qual a expectativa do São Bernardo para esses dois próximos jogos em casa? Realmente, os dois jogos foram, os resultados não foram bons, principalmente o da Inter de Limeira em casa, né? E depois, pelo que estava, pelo que a equipe apresentou contra o Atibaia, pelas facilidades que tivemos dentro do jogo, por conta da produção da equipe, né? A equipe, então, os resultados foram até com o Atibaia, nós saímos muito frustrados, porque tínhamos condições de ganhar. Nós trabalhamos aqui jogo a jogo, primeiro agora é só pensar na vóquia polanguense, um jogo em casa, muito difícil, uma equipe que tem um conjunto já desde o ano passado, então sabemos que nós temos que estar no nosso máximo, no nosso nível de concentração o melhor possível, impor o nosso ritmo de jogo com muita intensidade, com bola, mas pensamos jogo a jogo e agora o mais importante para nós, nesse momento, é o jogo de amanhã contra o Atibaia Polanguense. Esse vídeo vai ser postado no nosso portal e nas nossas mídias sociais. Aproveita e chama o torcedor para os próximos dois jogos aqui na nossa casa. Convidar sempre o torcedor, acho que eu tenho uma história muito marcante em São Bernardo em 2002, quando eu era jogador ainda, e nós tivemos cinco rodadas, cinco derrotas, e o torcedor que nos pôs para cima falando o que acreditava e mostrou a força da torcida da arquibancada. Então, falar para os torcedores para vir mesmo no jogo de quarta-feira, que vai haver uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito imbuída em conseguir a primeira vitória, vai dar essa alegria para eles. E aí